Você sabe que a gente está sempre perto da comunidade, não é? Dessa vez a nossa equipe foi até o bairro Jardim Esperança conhecer quem está dando o que falar por lá. Vamos ver. O caminhão de lixo passa pela rua e os catadores começam o trabalho pesado. Hoje eu vou tomar banho, hein? Onde vai ter banho? O que é isso? Uma reboladinha? Ô, bade! Ô, bade! Aí, minha coluna! Essa aí é a turma que faz a coleta do bairro Jardim Esperança, em Juiz de Fora. Com um remelexo pra lá de sensual e um sorriso no rosto, eles percorrem as ruas do bairro fazendo a festa. Tem até coreografia. Por onde passam, eles chamam a atenção e cativam os moradores. Ai, todo dia essa alegria deles, menina. É muito bom de ver. Eles trabalhando com a satisfação toda. O trio é formado por Rosival, Marcelo e Ricardo. São anos de convívio que se tornaram uma amizade linda. Eu tenho aqui com eles sete anos. Aí, no começo, eu trabalhei com ele uma vez só. Aí, depois, a gente começou a pedir o chefe pra gente trabalhar junto, porque era muita animação, todo mundo ficava muito alegre vendo a gente passar na rua, entendeu? Aí, eu fui pegando as manhas com ele, que eu também não sabia. Aí, quem me ensinou foi ele. Eu comecei a trabalhar nos bairros, o pessoal começou a gostar de nós. Então, como essa alegria mantém em nós todos aqui, então, nós queremos levar essa alegria pra todos aqui do bairro. E eu só quero agradecer a Deus por esses momentos nossos aqui no caminhão e esse povo maravilhoso aqui do Jardim Esperança aqui. Você tem uma desfilada tipo de Gisele Bintch, já tem todo um estereótipo chiquérrimo. Como é que é isso aí? Eu sei lá, sabe? Eu acho que eu fico em cima do muro. Porque, sabe? Sei lá, de Gisele Bintch, misturado com Betfari, eu não sei. Mas a felicidade é sempre, é tudo, sabe? É focar no trabalho, primeiramente. Segundamente, é Deus nos nossos corações. E vamos buscar a felicidade em todos, fazer essas criançadas rir junto com as nossas madrinhas, nossos padrinhos. O principal é deixar o juiz de fora sempre limpo. Faltou conversar com o motorista do caminhão. Vamos lá? Vamos que eu vou de sombrinha com ele. Gente, isso aqui é rosa-choque. Eu adoro rosa. O rosa é tudo. O Emiliano, gente, é o responsável por levar essa galera toda pelas ruas do bairro. Emiliano, será que eu consigo subir até você? Me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Como é que é levar esse pessoal todo aí atrás, fazendo a festa e você aqui na frente? É muito bom, né? Porque a gente está fazendo a limpeza da cidade, está levando alegria e interagindo com a comunidade. Isso é bom porque aproxima mais a comunidade do servidor. O servidor do Denlu já é muito marginalizado. Então, isso aí já contribui bastante. Ó, gente, até hoje, um dia frio, está chovendo e eles estão nessa animação toda aqui. E você sabe o que anima essa galera aqui? Uma caixinha de som improvisada que anima todo mundo. Como é que é a reboladinha? Como é que é a reboladinha? Ó, e eles não perdem o pique, viu? Aê! Aê! Oi, gente, eu tô naquilo! Como é que é o Tchon? Sucesso!